Meus amigos, muito boa noite, tudo bem? Espero que estejam todos muito bem, espero que estejam curtindo aí os vídeos, a gente vem aí num esforço crescente pra que os vídeos sejam cada vez mais interessantes, claro, não obstante todo esse fato de pandemia, da gente aqui em casa tá tomando muito cuidado pra sair na rua, mas teremos vídeos externos além desses vídeos externos, desses vídeos, perdão, internos, vídeos de mesa, né, como a gente costuma dizer, e hoje pra quebrar um pouco o gelo a gente veio pro sofá, pro divã, porque é um assunto muito interessante, né, vocês repararam que a gente começou a série Obras Literárias, Hashtag 1, assim que passar de maneira mais acentuada essa questão da epidemia do coronavírus, vocês terão uma série chamada Carlão Collection, onde eu visitarei coleções espetaculares, abrangendo carros nacionais como um todo, tá, já combinei aí com muitos colecionadores e vem coisa muito legal aí em breve, é só a epidemia passar. E hoje, a gente vai começar uma série muito interessante, chamada Liquidação de Galaxies. Quem é um pouco mais velho deve se lembrar do Liquidação do Mapping, né, quem tem que ter aí, até o ex, deu risada, quem tem que ter aí pelo menos amor quanto? Uns 35 anos? Sem dúvida. A tua idade, por aí, né? É, um pouquinho menos. E, gente, eu tenho 47 anos, tá, conforme vocês já sabem. Eu, no comecinho dos anos 80, queria ter meus 20 anos, ser solteiro, morar com meus pais e ter uma condição de vida boa. Porque quem tinha esse perfil no comecinho dos anos 80, quando quem vos fala que era um pirralho de 7 pra 8 anos, comprou carro muito barato? Tô falando automóvel, tô falando linha Dodge, tô falando linha Galaxy, tô falando os Mavericks com motor V8, Opalas com motor 6 cilindros, carros americanos, porque eles não custavam nada, nada. Era isso que eu queria ter vivido. Eu não vivi. Eu tinha 7 pra 8 anos, em 1980, o meu pai deu pra minha mãe uma Belina LDO 0 bege de trigo, e o que ele fez com o nosso DART 74? Encostou na frente de casa. Ficou lá o seu bel prazer. Porque em 79 a gente teve a segunda crise do petróleo, e aí, pobre desses carrões, viraram Pamela, viraram brincadeira pra palhaços no carnaval cortarem a capota e sairem pulando por aí. Enfim, os anos passaram, como vocês sabem, em 1996 eu comprei meu primeiro Galaxy, aquilo que vocês já estão cansados de saber. Em 1999, eu comecei a trabalhar num agente de cargas grande, parrudo, onde eu comecei a ganhar melhor. Eu tinha o meu 68, como vocês já sabem, não tinha mais nenhum outro carro. E, vou dizer pra vocês uma coisa. Não no grau de preços tão irrisórios como no início dos anos 80, mas por incrível que pareça, no final dos anos 80, perdão, gente, no final dos anos 90, a gente conseguia comprar ainda, principalmente, veículos da linha Galaxy muito baratos. Nessa fase, vamos dizer que os Dodge Charger RT já começaram a pegar preço. Os Dodge Dart, mais ou menos. Os Opalas foram ganhar preço muito tempo depois, mesmo os SS com motor sem cilindros e plaqueta. E, gente, eu vou dizer pra vocês que, apesar de não ter surfado na onda dos carros baratinhos do início dos anos 80, eu e alguns amigos conseguimos surfar na onda de automóveis da linha Galaxy baratos no finalzinho dos anos 90, comecinho dos anos 2000. Só que, claro, com uma grande diferença. Quem surfou na onda desses carros baratos 10 anos antes, 20 anos antes, comprou carro zerado, que era montar, subir e sair, a preço de garrafinha de Guaraná Caçulinha, de Tubaína Vieira. Quem comprou esses carros no final dos anos 90, não que tenha comprado sucatas. Mas comprou carros já que não estavam no estado óbvio de 20 anos antes, tá? Então, com essa série, liquidação de Galaxies, na ordem decrescente, vocês aguardem o que vem por aí, Eu vou, eu vou, esse vídeo é um vídeo dedicado a um carro que eu comprei no ano de 1999, um carro muito especial. Esse aqui. Um Ford Galaxy 500, 1973, tá? Na cor verde Eden, tá? Esse carro, esse carro, agora, deixei aqui a foto, aí o Enzo volta a me, volta a dar, ó, aqui, ó. Não, 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 tudo bem. Ó, filho, pega mais essa foto aqui, ó. Aqui quem vos fala, então, no frescor dos seus 27 anos de idade. Aí, ó. Só mudou. A cara é igual, mas os cabelos, esses desapareceram, viu? Então, aqui eu vou baixar a foto, vou voltar a olhar pra câmera aqui, né? Aí, depois, a gente mostra mais fotos, né? A história desse Galaxies é a seguinte. A gente tinha uma mania, nos sábados à noite, de reunir os amigos, num posto ali na Avenida Faria Lima e tal. E a gente, nessa época, tinha uma mania infernal de sair com o carro, entrar em túneis, e ficar ligando e desligando pro carro fazer aqueles... Hum, pá! Hum, eu já fiz isso com você, filho? Não, nunca. Então, eu vou fazer. O problema é que eu vou precisar de um abafador novo, né? Mas uma hora dessas a gente faz. Porque o que acontece, filho? Quando você desliga a ignição, com o carro engrenado e liga de novo, aquele... A faísca com aqueles gases acumulados dão aquele estouro no escapamento. Pá! Então, a gente fazia o trajeto dos túneis em São Paulo, na Zona Sul, e a gente saía no Cebolinha, pegava ali o começo da Avenida Sena Madurena, aí a gente entrava à direita, pegava a Rua Estado de Israel, subia e voltava. Foi lá, na Rua Estado de Israel, que eu me deparei com esse automóvel maravilhoso, parado na rua. Nossa. Parado na rua. E ele já tava assim, nesse estado? Não, assim, aqui, nós, eu, o tio Marcelo, a gente já havia dado um tratão nele, né? Mas ele era um carro com bastante ponto de corrosão, tudo isso, né? Isso eu tô falando pra você, comecinho do ano de 1999, eu já namorava esse carro. Em março, eu comecei a trabalhar na Capital Logistics, comecei a ganhar um pouco melhor. Em maio de 99, eu fui com um amigo lá. Falei, pô, vamos tocar naquele edifício que fica em frente àquele Galaxy Verde? Que tá sempre parado ali na Rua Estado de Israel? Vamos ver se vende. Gente, infelizmente, eu não lembro mais o nome do proprietário. Ele me atendeu, foi muito simpático. E ele ainda tinha a placa amarela, o F20... Quer ver? Desculpa, gente. O F2054. E eu fui até o edifício, o porteiro falou quem era o dono do carro, ele não pôde me atender na primeira noite, depois voltei um outro dia e aí sim ele pôde me atender. E eu negociei o carro com ele, paguei módicos R$500 nesse carro. E olha aqui a série, liquidação de galas, esse é só o hashtag 1. Episódio 1. Episódio 1. Nós vamos avançar. Até onde esses valores vão parar, vocês não vão acreditar. Mas eu vou espaçar os episódios para você falar, Pô, só falta você ter ganho um Galaxy de presente. Quase. Quase. Eu comprei o carro, só que, claro, nem tudo são flores. O carro estava com o motor parcialmente desmontado no porta-malas. Ele não era um Galaxy Corver, pessoal. Vamos ter calma. Mas acontece que o filho dele foi sair com ele um dia e o carro aqueceu. Não sei como, porque esses motores Y-Block não esquentam, não fervem. Eu tenho um Galaxy com esses motores há 24 anos e nunca tive problema com nenhum deles. Mesmo com os meus 302, tá? A gente brinca, a gente fala, ah, 302 e tal. Mas eu tive três Galaxys com um motor 302, dois LTD e um Landau, e eles nunca ferveram, né? Mas, enfim, deixaram o carro aquecer. Mas, mesmo assim, para 1999, um carro documentado numa cor linda. O interior desse carro era novinho. E, na época, ele estava montado em quatro pneus Grand Prix S e muito bons foi o achado do século, né? Aí eu aproveitei que o dono desse Galaxy tinha aquele serviço do Auto Tour. Ah, um serviço de guincho, se eu não me engano. E esse carro foi levado... Eu vou mostrar para vocês aqui. Esse carro foi levado para o sítio do avô de um grande amigo meu, do Marcelo, em Suzano, tá? Aqui vocês estão vendo as fotos. Inclusive, tem até o dia. Foi engraçado porque foi o dia dos namorados. Pode ver aí. 12 de junho de 99. Nós levamos esse carro para o sítio do Marcelo, em Suzano. Não quis levar ele para casa. Deveria ter levado, mas não. Mas ele ficou super bem guardado lá no sítio, em Suzano. Nós colocamos ele sob cavalete, e cobrimos até eu, de fato, pensar no... Até eu, de fato, pensar no que fazer com ele. Tá? Esse carro... Aconteceu algo muito engraçado com ele. Não sei se vocês conseguem ver pela foto. O capô... Saúde, filho. O capô dele está amassado. Era por aqui... Ah, sim. Está vendo, filho? Dá. E olha, gente. Aconteceu um negócio com esse carro que poderia ter sido um acidente horroroso. O proprietário dele relatou para mim que ele foi a Santos e o capô abriu. O capô abriu, amor. Você acredita? O capô abriu. O capô ricocheteou pau no... No... No friso ali do para-brisa. E quebrou. Quebrou o para-brisa. O para-brisa foi trocado. E o capô ficou amassado. O capô mal fechado. O que era uma pena, porque tinha pintura original. Na pontinha da foto aqui, vocês veem aqui na... A pontinha do meu Santana GLS 93 azul infinito. Nossa, eu curti muito esse carro. Muita saudade dele. Então deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. O pessoal pode dizer que eu nunca tinha andado no carro, né? Essa foto foi tirada de cima do barranco. Eu, no volante dele, o Marcelo e outros amigos aí empurrando ele para dizer não, porra, Calão. Para não dizer que você nunca dirigiu o carro, pô. E aí era a casa... A casa... A casa do sítio, né? E atrás... Vocês vão notar... Atrás do Louva-Deus, que esse era o apelido que eu dei para esse Galaxy devido à cor, vocês veem aí um LTD Landau 75 que o meu amigo Marcelo comprou de uma outra pessoa de um negociante de peças de carros antigos do grande e carismático Salim simpaticíssima pessoa, né? E na época como esse Landau 75 já era muito, muito, muito podre o Marcelo me deu de presente o capô dele, né? Então eu nem sei se eu tenho aqui... Eu nem sei se eu tenho aqui, pessoal, quer ver? Olha aqui, olha que linda essa foto, ó. Essa aqui você dá um close especial. Essa cor... Como diz meu amigo Pierangelo, cor é tudo, né? Então vocês vejam, olha que carro classudo, que carro lindo, né? A linha 73, 75 ela é uma linha divisora de águas. Ou a pessoa gosta ou a pessoa não gosta. Eu faço parte do rol dos clubes do clube dos que gostam. Porque no começo dos anos 80 eles eram muito numerosos e eu ficava louco na rua. Lá no bairro dos meus pais, no Campo Belo, eles tinham aos montes, tinha muitos. Tanto rodando quanto encostados na rua. Deixa eu pegar mais uma foto legal. Ah, aqui, ó. Aqui ele com as portas abertas aqui também, ó. Carro super inteiro, super estruturado, muito bonito. Mecânico sem ar, uma versão básica, né? Então eu vou baixar aqui um pouquinho, filho, eu vou continuar falando, né? E aí, o que que aconteceu? Esse carro ficou uns três meses, esse carro ficou uns três meses lá no sítio e aí, mais pro final do ano nós fomos de uma turma lá pro sítio, o Marcelo convidou uma turma grande de amigos nossos e esteve lá também um amigo, uma pessoa que é minha amiga até hoje, um cara muito querido, o Fernando Galante, que é louco por esses carros. E o Fernando olhou o carro, tinha pintado um negócio novo pra mim, que eu não vou falar o que foi na época, porque isso vai ser tema de um outro vídeo, senão mata um novo vídeo, e aí vocês vão me matar, eu adoro deixar vocês curiosos esperando, e eu acabei, devido a esse negócio em vista, vendendo louvadeus pra ele. Eu vendi o louvadeus pro Fernando por novecentos reais, tá? Eu, com isso, esse carro foi, novamente, ele retornou a São Paulo, o Fernando fez uma reforma nele, o Fernando arrumou, o Fernando acabou retificando o motor dele, eu sei que ele vai assistir esse vídeo, eu vou falar agora aqui algo na câmera da verdade, ele só fez uma coisa que eu não gostei muito, ele colocou teto de vinil, mas o que aconteceu? Na época, esse carro, como ele ficou parado muito tempo ali na rua Estado do Israel, caíram pinhas grandes de uma árvore e tal, e o teto ficou tudo amassadinho, e na época o Fernando falou pra mim, Carlão, o funileiro, enfim, não conseguiu tirar os amassados, então pra disfarçar ele colocou teto de vinil, mas ficou muito bem colocado, ficou muito bem colocado, né, e ele acabou ganhando esse teto de vinil, carro tinha assoalho de, não tinha podre no assoalho, o assoalho de porta-mala bom, né, e o Fernando curtiu esse carro por um tempo, e depois ele vendeu, ele precisou vender, acabou investindo num novo negócio, numa empresa própria dele, e acabou vendendo um carro, eu vi esse carro a última vez, naquele primeiro grande encontro de Galaxies de 2010, né, a placa, eu só lembro as iniciais da placa dele, CTS, e sei que ele está numa cidade do interior de São Paulo, né, foi aí então a última notícia que eu tive do meu, deixa eu ver se não faltou nenhuma foto, então você não lembra da placa dele, não, eu lembro da placa amarela que ele tinha, né, mas não lembro do, do, aqui, deixa eu terminar numa foto legal, mas não lembro da placa cinza, eu lembro só das letras, Fio, era inicial CTS, então pessoal, a hashtag 1 está aqui, acho que nós vamos até a hashtag 5, liquidação de Galaxies, né, vem muita história aí, eu fico feliz porque com a minha atitude eu salvei esse carro, esse carro está vivo, tá, há não muito tempo atrás eu, claro, o Cinef Cidadão não prova efetivamente nada, mas quando eu vi esse carro a última vez, há uns 8 anos atrás, ele estava bem inteirinho, aparentemente com um colecionador aí do interior de São Paulo, e o carro está vivo, se eu não tivesse adquirido esse carro quando ele estava lá tristinho, parado na rua do Estado de Israel o que teria sido dele, né, então pessoal, espero que vocês gostem aí de mais essa história, deixem o like, compartilhem, e se inscrevam no Carlão Channel, muita história gostosa vem por aí, eu estou segurando um pouco devido aos cuidados com a questão da pandemia, de pessoas aqui em casa que necessitam de bastante cuidado, mas passado isso, nós iremos a campo e vamos mostrar para vocês coisas muito legais, por enquanto eu vou contando um pouquinho da minha história com essas máquinas maravilhosas que eu amo de paixão, um abraço pessoal, é isso aí pessoal, até, e vamos lá,